E dessa vez trazendo uma super novidade para você que usa o WhatsApp, dessa vez o WhatsApp Web traz uma grande novidade que é a chamada de áudio e vídeo. Eu testei de manhã, ainda não tinha saído e fiz o teste novamente à tarde agora e a função apareceu para mim e eu resolvi trazer para mostrar para vocês. E tudo indica que está saindo aos poucos, como eu disse, eu olhei de manhã e só à tarde que eu vi a função no meu WhatsApp Web. Para mim apareceu automaticamente e com certeza vai aparecer aí para você também. Vou mostrar aqui o passo a passo, basta entrar no WhatsApp e para você que tem um PC e nunca usou o WhatsApp Web, quando você entra no WhatsApp normal, no smartphone e entra aqui nos três pontinhos, temos o WhatsApp Web. E basta entrar aqui em conectar um aparelho e depois basta entrar na internet, eu vou deixar essa página aqui para vocês e está escaneando o código para você entrar no WhatsApp Web. Mas para você usar a função, você vai precisar baixar a versão para PC, para Windows ou para Mac. Baixou e entrou no WhatsApp Web, basta entrar em qualquer conversa e já vai ter no canto da tela o ícone para você fazer uma chamada de vídeo ou uma chamada de áudio. Como eu disse, esse recurso está chegando aos poucos, então se não chegou para você, você aguarda um pouco, não precisa desinstalar e instalar o app novamente, que no meu caso aqui na parte da manhã não estava aparecendo. E na parte da tarde fui ver que já tem a função aqui para poder usar pelo PC também. E está aí então uma função nova no WhatsApp Web, se você recebeu, comenta aqui debaixo, deixa o like para fortalecer e também se é novo, gosta de tecnologia, de saber novas funções, venha se juntar ao nosso canal. E quando eu postar um próximo vídeo, você vai receber na sua inscrição aí do YouTube. E é isso pessoal, um forte abraço a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho